E se você beijar a minha boca, vira amor na certa, ai, 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 eu não gosto de mandar e se você beijar a minha boca, vira amor na direta amor, vai por mim a gente se completa, a tampa e a panela, ai, 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 eu gosto de mandar mais direta amor, mas eu sou a pessoa certa. E se você beijar a minha boca, vira amor na certa, ai, 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 eu gosto de mandar Vira amor na certa Oh no, oh no Ressou, e o aplicativo que você encontra As melhores músicas do Tik Tok Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Lê, você não é rocambole Mas eu daria tudo pra ficar enroladinha com você Me negou, gente Tia, sua mãe fabrica perfume? Não, por quê? Porque você sente o que falta no meu vídeo Gostou? Vem cá, dá uma nota Dez Ei, licença, você é parente do sol? É Quando eu passo o seu lado, me dá um calor Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Fica com o meu nome Fica com o meu nome Mas não vai conseguir me deletar Moça, moça Pode pedir uma informação? Chega Como eu cheguei nesse ponto? Que ônibus que eu peguei pra chegar nesse ponto? Não sei qual foi o ônibus que você pegou Completamente apaixonada por você, bebê Cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa Moça, você usa óculos? Não E lente de contato? Não Então como que você não enxerga o sabor da sua vida, bebê? Oh, não Oh, não Tá enxergando? Veste em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Você é meu pai nesse vídeo? Agora Moça, você já tomou seu remédio? You smoke weed? Nigga, please Renan, de dor De dor? É A dor na consciência por nunca ter me dado uma chance É Bora Moça, moça Olha Eu gosto dos seus olhos Só que eu prefiro os meus Porque se não fosse os meus Eu jamais veria o seu Irmão, sou eu Vai ser quem O amor Eu Só você não percebeu Moça, moça Sabia que você não é terremoto? Como assim? Mas abalou minhas estruturas Eu não consegui dormir Não é café Não é culpa da morena Do beijo da morena E protected E E E E Amém.